Vou falar agora de um grande evento, vai acontecer no Brasil, Campinas, semana que vem, nos dias 10 e 11 de julho, é sede do segundo Fórum Mundial do Café, de produtores de café, melhor dizendo, e mais importante do que isso. O que nós vamos ter lá? Há debates importantes para a produção brasileira, para a produção sul-americana e para a produção e consumo mundial. O primeiro aconteceu na Colômbia e agora vem para o Brasil. Quem vai participar deste grande evento é o deputado federal Evair de Mello, que conversou em Brasília com a nossa equipe de reportagem. Acompanhe. Em Campinas, 10 e 11 de julho, vai ser a vez de discutir um produto que marca do Brasil há séculos. Nós vamos conversar com o deputado federal Evair de Mello, que é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo e organizador do Fórum Mundial do Café. Deputado, neste momento em que a gente abre portas para um mercado de 28 países, bilhões a serem entrar, a gente vai receber esses recursos, seja através do café, do algodão, do leite, qual a posição do senhor como defensor desse produto brasileiro? Nós vivemos um momento muito difícil da cafeicultura brasileira, dado a taxa de retorno aos cafeicultores, o pior momento de remuneração, dos piores momentos da história de remuneração dos nossos cafeicultores. Nós avançamos na ciência, temos a melhor ciência, pesquisa e tecnologia, aperfeiçoamos as ferramentas de processamento, de armazenamento e de qualidade. Mas o mundo globalizado abriu nossas portas e nós agora precisamos de construir políticas internas e fazer um debate externo para que o café volte a significar a importância econômica que sempre teve para o país, mas naturalmente também possa remunerar os seus cafeicultores. Precisamos de ter renda no nosso setor de produção. Nesse mercado globalizado, nós temos diversos desafios. Como você bem disse, nós temos um desafio posto aí, que é esse acordo União Europeia-Mercosul. Para nós, um grande campo de oportunidade. Primeiro, isso validado, nós vamos zerar, em certo tempo, a validação quanto à questão do café solúvel, que hoje é tributado para poder entrar no mercado europeu em 9%, e depois de cinco anos de homologado esse acordo, isso vai ser zerado. Principalmente para o café Corilom, o café Robusto, isso abre um grande campo de oportunidade e aumenta a competitividade. Esse mercado europeu é um mercado que está disposto a remunerar mais, mas por qualidade, por indicação geográfica, denominação de origem controlada, das marcas próprias, portanto, o Brasil agora tem um dever de casa, que é fazer a industrialização da sua origem, da sua marca, do seu conceito. Você sai desse blend globalizado para um blend local, e o Brasil vai consolidar como marca e como conceito. Esse fórum que acontece em Campinas é um fórum dos países produtores, onde nós estamos reunindo a América, a América Central, a Ásia... E desculpe interromper o senhor, mas nesse momento, o que o senhor vai dizer para quem está vindo da África, da Ásia, da América Central? Falar, olha, o nosso produto é bom, a gente vai entrar na Europa e podemos também ter uma conta do mundo, ou tem embaraços que precisam ser removidos por nós para entrar com competitividade, tanto no Mercosul quanto em outros mercados, deputado? O Brasil precisa e tem que assumir a responsabilidade de liderar a plataforma mundial de café. Nós somos o segundo maior consumidor, somos o maior produtor mundial e dominamos toda a ciência e tecnologia. Portanto, o Brasil tem que assumir para si essa responsabilidade. Em algum momento da história, nós nos acovardamos, e aí outras forças assumiram essa responsabilidade. O Brasil conhece esse trabalho, o Brasil tem tamanho, pujança e competência para liderar de forma global, de forma que possa remunerar os cafetores brasileiros e ajudar naturalmente outros países também, outras origens que têm no café a sua atividade econômica importante. Esse fórum é extremamente importante, é um fórum dos produtores, nós temos responsabilidade com quem produz e, naturalmente, com quem consome. O Brasil vai chamar para si essa responsabilidade, vamos fazer um debate com a grandeza necessária, temos um apoio incondicional do governo federal para que possamos, enfim, criarmos uma plataforma de remuneração de toda a cadeia. Isso é extremamente importante para o café. Onde o café está, também tem distribuição de renda, tem política social. Então, agora, é assumir a responsabilidade, assumir o protagonismo. O governo fazia a sua parte, o setor privado fazia a sua parte e, junto, nós vamos enfrentar esse mercado globalizado e remunerar bem os nossos cafeicultores e, naturalmente, permitir que os aromas e sabores do Brasil também possam chegar na mesa de consumidores que estão hábitos e querendo pagar um pouco mais por qualidade. Só para a gente concluir, então, de maneira prática, me parece que o preço da saca não está lá grande coisa para cobrir os custos de produção. Deputado, queria que o senhor comentasse que a Conab sempre acompanha isso. em que preço tem que chegar? Quais são as dificuldades para isso nesse momento? É o pior momento da nossa história, o pior momento de remuneração da cafeicultura. Nós temos desafios na política, no público e no desafio no privado. A Conab tem sido muito infeliz nos números publicados, principalmente no levantamento de custos de preço mínimo de café, porque o custo do Brasil aumentou. O custo do Brasil aumentou. Isso daí está tirando a nossa competitividade. Naturalmente, temos outros desafios também da questão da Fandegar, a logística, a proteção de segurança, que precisa ser superado. Precisamos de abaixar a taxa de juros. Precisamos também, nesse momento, criar um mecanismo de renegociação das nossas dívidas, porque temos compromissos assumidos, o café não está remunerando e essa não remuneração também está trazendo dificuldade para os nossos cafeicultores. Então, desafios do crédito, desafios da política, desafios da economia, que precisa ser superado. Isso alinhado, o café não vai resolver sua vida sozinho. Portanto, a necessidade também de trabalharmos alinhado ao governo, fazer as reformas para recuperar o mercado interno, a capacidade de consumo interno dos brasileiros, tudo isso vai impactar no nosso prazo final. E nós, aqui no Parlamento, temos que fazer um enfrentamento da boa política, do bom debate, como eu disse, para construir na política que o governo possa fazer a sua parte, também fazer o alinhamento do setor privado e, naturalmente, dialogar com os consumidores do mundo todo na necessidade de remunerar cada vez mais e melhor os nossos cafeicultores. Deputada Evair de Mello, presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, muito obrigado. Lembrando, então, dia 10 e 11 de julho, em Campinas, Fórum Mundial dos Produtores de Café. De Brasília, Saulo Lopes.